Seja bem-vindo ao canal Mozuka! Neste vídeo vou mostrar o comparativo do Galaxy S21 FE 5G e do Poco M4 Pro 5G. Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses smartphones com outros modelos, veja os vídeos no canal Mozuka. E se você quiser comprar qualquer um dos smartphones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Os dois smartphones, no momento que estou gravando esse vídeo, você pode comprar na Amazon, direto no Brasil, sem taxas de importação. Eu vou deixar os links na descrição. Já chegue nesse vídeo deixando seu like, inscreva-se, ative as notificações e vamos ver a diferença entre eles. Sobre a tela, o Galaxy S21 FE 5G tem uma tela de 6.4 polegadas AMOLED 120Hz HDR10+. Já o Poco M4 Pro 5G tem uma tela de 6.6 polegadas IPS LCD 90Hz. Sobre o processador, o Galaxy S21 FE 5G conta com o processador Exynos 2100. Este modelo que eu estou utilizando tem 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Está na versão Android 13 e OniUI 5.1. Já o Poco M4 Pro 5G conta com o processador Dimensit 810. Este modelo que eu estou utilizando tem 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Está na versão Android 12 e OniUI 13. Sobre a bateria, o Galaxy S21 FE 5G tem 4.500 mAh de bateria. Conta com carregamento turbo de 25W, também tem o carregamento wireless de 15W, tem Bluetooth 5.0 e conta com 5G. Já o Poco M4 Pro 5G tem 5.000 mAh de bateria, conta com carregamento turbo de 33W, tem Bluetooth 5.1 e também conta com 5G. Agora esta pontuação que você está vendo aí é a pontuação do AnTuTu do Galaxy S21 FE 5G. E agora esta é a pontuação do AnTuTu do Poco M4 Pro 5G. Agora eu vou mostrar o teste do alto-falante, da câmera e também o teste em games. Vou mostrar a diferença entre eles. Comenta aí qual você achou melhor, qual você prefere. E se você quiser comprar qualquer um dos smartphones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E agora eu vou mostrar um teste de som deste smartphone, o teste de alto-falante deste modelo. Vou selecionar aqui algumas músicas, vou deixar o microfone de lapela bem próximo e vamos lá. E agora eu vou mostrar um teste de som deste smartphone. E agora vamos ver a qualidade de som deste modelo. Vou selecionar aqui algumas músicas, vou deixar no volume máximo. Ele que conta com este alto-falante e também tem outro aqui. E este aqui é o principal. Esse é um pequeno teste para mostrar a qualidade do som. A qualidade do alto-falante deste smartphone. Vamos lá, vou mostrar um teste aqui no PUBG. Vamos ver se o jogo vai abrir rápido. E também vou mostrar o teste no modo treino e as configurações deste modelo. Vamos ver aqui como que vai ser as configurações. Como que ele vai abrir de padrão. Pode ver, carregando bastante rápido. Achei o processamento deste smartphone muito top. Este modelo que conta com processador octa-core de 2.9 GHz, 6 GB de memória RAM, muito top. Funciona bastante rápido, pode ver que já abriu o jogo. Vou selecionar aqui a opção, vamos ver configurações, gráficos de padrão. Olha isso. Ele vem no Ultra e também aqui na qualidade HDR. Muito top, uma qualidade muito boa. Abriu o jogo bastante rápido. Para você que gosta de jogar este modelo, este smartphone da Samsung é uma opção muito boa. Qualidade do gráfico muito boa, combinando com esta tela Super AMOLED de 120 Hz, muito top. Olha isso. Olha o gráfico, olha a qualidade. Muito boa. As cores muito vivas. As cores bem fortes. Gostei bastante do display deste modelo. E vamos lá, pode ver? Não está travando nada. Funcionando muito bem. E vamos lá. Agora eu vou mostrar um teste em games. Vou abrir aqui o PUBG. Eu achei que ele carrega bastante rápido os aplicativos. Este modelo que também conta com o Game Turbo. Aqui ele mostra a porcentagem do uso da CPU, também o FPS. Você consegue editar algumas configurações aqui que eu achei bem legal. Algumas opções aqui de configurações. Você consegue editar no Game Turbo. Alguns atalhos, o modo desempenho. E você consegue editar direto aqui no jogo. Só você arrastar aqui para o lado. Tem várias opções. E pode ver que já carregou bastante rápido. Antes de mostrar o pequeno teste, aqui nas configurações de gráfico, de padrão, ele vem aqui no alto e em HD. Achei muito bom as configurações aqui no PUBG. E vamos lá. Vamos ver o pequeno teste aqui. Vou selecionar o modo treino. Pronto. Carregou. Achei que carregou bem rápido. Tanto para entrar no jogo, quanto para abrir aqui o modo treino. E vamos lá. Aqui, pode ver que ele marca o uso da CPU e também 32 FPS. Gostei da qualidade de gráfico deste smartphone. E é esse um pequeno teste em games. É esse um pequeno teste aqui no PUBG. E vamos lá. Vamos ver agora a câmera deste modelo. Que na minha opinião é outro grande destaque deste smartphone. Vamos ver mais detalhes aqui da câmera. Aqui você pode escolher as três câmeras. Essa que seria a câmera ultra wide. Olha que legal. Muito top. Olha que você consegue digitalizar automaticamente. Ele já apareceu a sua opção. Vou tirar uma foto para mostrar para vocês depois com mais detalhes. Aqui também seria essa outra opção aqui. Com a câmera normal. E a câmera aqui. De zoom 3x. Muito boa também a qualidade. Você também pode escolher outras opções aqui. De zoom 10x. Só que daí perde um pouco a qualidade. Você pode escolher aqui. E beleza. Vamos ver mais detalhes sobre as configurações aqui da câmera. Outras configurações que você pode estar configurando. Modificando aqui. Tem o modo retrato. Também tem essa opção. Aqui em vídeo. Vamos ver a qualidade que você consegue gravar. Em ultra HD 60 fps. Olha que top. Ou se você preferir ultra HD 30 fps. 4K 30 fps. Você também consegue gravar aqui em full HD 60 fps. Ou em full HD 30 fps. Ou em HD 30 fps. Muito top a qualidade da câmera deste modelo. Aqui em mais opções. Você pode escolher a opção pro. Panorama. Aqui comida. Canta noturno. Também vídeo em retrato. Vídeo profissional. Aqui também em slow motion. Câmera lenta. Timelapse. Gravação dupla. Bem legal essa opção. Que você vai conseguir utilizar. Pode ver. Câmera de selfie. Junto com a câmera principal. Muito top. Você também consegue modificar. Deixar a câmera de selfie como principal aqui. Bem legal essa opção. Você pode escolher aqui o jeito. Metade e metade. Ou aqui no canto. Você pode configurar. Achei bem legal também. São essas algumas opções de câmera. Agora vamos ver aqui sobre a câmera de selfie. Uma câmera de selfie de grande qualidade. De 32 megapixels. Vamos ver a qualidade de vídeo que ele grava. Também em 4K 60 fps. Mesma qualidade da câmera principal. Também 4K 30 fps. Full HD 60 e também 30 fps. Em HD 30 fps. Uma câmera de grande qualidade. Com várias e várias funções. Aqui você também pode ativar. Essa opção. Tem o flash. Também. Muito top. Agora eu vou tentar mostrar para vocês. Vou tirar algumas fotos. E também vou gravar alguns vídeos. E também mostrar a qualidade do microfone deste modelo. Vou fazer alguns testes. Com a câmera de selfie. E também com a câmera principal desse smartphone. Que eu achei muito boa. E agora este vídeo que você está vendo agora é com a câmera principal em Full HD 60 fps. Uma qualidade também muito boa. Olha os detalhes do vídeo. E o áudio que você está escutando aí também é do microfone do smartphone. Está bastante vento aqui. Mas estou tentando mostrar um pouco a qualidade do microfone e também da câmera deste modelo. Qualidade da câmera muito top. As cores muito bonitas. Na minha opinião. Uma qualidade muito boa. E agora este vídeo que você está vendo aí é com a câmera de selfie em Full HD 60 fps. Está bastante vento aqui. E o microfone é do smartphone. Estou tentando mostrar um pequeno teste aqui para vocês. E vamos ver mais alguns detalhes aqui na câmera. A câmera deste modelo tem essas opções. Pro para você editar. Vídeo. Foto. Modo retrato. E também aqui em mais opções. Você pode escolher aqui a câmera noturna. Também tem essa opção de 50 megapixels. Vídeo curto. Panorama. Também câmera lenta. Timelapse. E você pode editar também. Já aqui em opções de vídeo. Você consegue gravar em HD 30 fps. Também em Full HD 30 fps. E também tem essa opção para você gravar em Full HD 60 fps. Bem legal essa opção. E já aqui na câmera de selfie. Só tem essas duas opções. HD 30 fps. E Full HD 30 fps. São essas algumas opções deste modelo em câmera. E agora eu vou mostrar para um pequeno teste. Com a câmera deste smartphone. E também alguns vídeos. Vou gravar. Vou sair lá fora. Vou gravar alguns vídeos com a câmera de selfie. E também com a câmera principal de 50 megapixels. E vou tirar algumas fotos. Tanto no modo foto. Quanto no modo retrato. Para mostrar um pouco a qualidade da câmera deste modelo. E agora este vídeo que você está vendo aí em Full HD 30 fps com a câmera principal. Estou tentando mostrar um pouco a qualidade da câmera e também a qualidade do microfone. Esse som que você está escutando aí é do smartphone Poco M4 Pro 5G. E esse vídeo que você está vendo agora é com a câmera de selfie em Full HD 30 fps. E o microfone também é do smartphone. Um pequeno teste que eu queria mostrar aqui para vocês. Sobre a qualidade da câmera de selfie. Um pequeno vídeo aqui em Full HD. E na sua opinião qual smartphone é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica ou sugestão de vídeo. Deixe nos comentários. Eu achei o Galaxy S21 FE 5G melhor. Ele é mais caro em comparação com o Poco M4 Pro 5G. Mas eu achei ele melhor. O Poco M4 Pro 5G eu achei boa a bateria deste modelo. Comenta aí o que você achou de cada um dos smartphones. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo.